Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Paladares. Hoje trago-vos mais uma receita muito docinha, já a pensar também no Natal. Hoje o que é que vos vou trazer? Uma receita deliciosa da minha mãe, os maravilhosos milharacos, feitos mesmo à modinha antiga. Comece por cortar a abóbora em cubos e leve-os a cozer em água temperada com sal. Depois, escorra bem. Deite dentro de um saco de pano ou embrulhe num pano de cozinha e deixe de um dia para o outro a escorrer. No dia seguinte, escorra mais um pouco de abóbora com a mão, deite-a para uma tigela e junte os ovos, a raspa de limão e de laranja, o pinho do porto. O açúcar, a farinha, o fermento, a pitada de canela e misture tudo muito bem. Se possível, deixe descansar a massa, num lugar quente. Caso não seja, leve ao lume numa frigideira com óleo, deixe-o aquecer e junte-lhe pequenas colheradas da mistura anterior e deixe fritar, até ficarem bem douradinhos. Retire, deixe escorrer e sirva pulvilado com açúcar e canela. E chegamos assim ao final de mais um programa de Palavar. Hoje deixei-vos a receita da minha mãe, a Ana, os bilharacos da Ana. Cozinho com gosto e tudo fica mais simples. Até ao próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti